O Carnaval é considerado uma das festas populares mais antigas e representativas do mundo. De acordo com esse jornalista e apaixonado por Carnaval, a festa teria surgido na Grécia. A Roma também teve muita influência sobre o Carnaval. Ele nasce principalmente como um momento em que os mais pobres, os escravos inclusive, tinham a liberdade de fazer o que quiserem. Eles faziam o que queriam, iam para a rua, se fantasiavam, bebiam e podiam até tripudiar dos senhores. Brincavam com eles, imitavam eles. Então era um momento de negação da ordem. Esse momento de negação da ordem, da liberdade, contagiou os povos do mundo inteiro durante séculos. A igreja durante um certo período tentou proibir, acho que no século XII ou XIII, se não me engano, terminou havendo um pacto de convivência com os carnavais. E ele se alastrou pelo mundo a partir da Europa, chega ao Brasil e já em 1700 e pouco já se tem notícias de carnavais no Brasil. Ticianelli é um dos responsáveis por resgatar a tradição das prévias carnavalescas em Maceió. O carnaval em Maceió, ele sempre teve uma prévia muito forte. Os nossos carnavais, durante o carnaval mesmo, era forte o clube. Como o clube entrou numa certa crise, o carnaval de rua piorou ainda mais, acabou. No final dos anos 60, anos 70, não tinha mais carnaval de rua em Maceió. Em 85 meninos da Albânia, há uma retomada de carnaval. Mas não é como era antes. A cultura, ela nunca volta como era antes. As tradições, você encontra o que manter e o que mudar. Em Alagoas, se manteve o frevo, mas a forma de dançar, quem está dançando na rua, alterou. Então, os velhos carnavais do Banho de Mar, Fantasia na Fênis, não são mais como hoje. Hoje é diferente. Hoje é um novo público, a forma como se encara o carnaval é diferente. Carmen Lúcia já recebeu até o título de duquesa do carnaval da cidade. Em Maceió, só tem o duque de Jaraguá, que é o Carlito Lima, e ela como a duquesa. Isso é uma homenagem do bloco do Jaraguá Fulia, a personalidades que se dedicaram muito a essa forma de fazer o carnaval, com alegria, com brincadeira. Então, o duque de Jaraguá e a duquesa se referem a um antigo passado do bairro Boêmio de Jaraguá, onde tinha uma região de baixo meretivo chamada Duque de Jaraguá. Eu venho dos carnavais de Penedo, da minha Penedo, um carnaval do interior, de uma época em que nós saíamos no corso, nas ruas. Era um carnaval muito bom, muito alegre, cheio de confetes, serpentinas e lança-perfume. Depois, esse carnaval foi se modificando e é natural que se modifique, porque é um fato social e os fatos sociais se modificam conforme a sociedade. E a sociedade mudou. Então, hoje nós temos um outro carnaval. E eu fico muito alegre porque eu sou folheã dos filhinhos da mamãe, que é um bloco que começou em 83, quando o carnaval de rua de Maceió estava arrefecido. Então, nesse momento, nós decidimos sair da casa de Homero Cavalcante, aqui no centro da cidade, para a Praça Moleque Namorador. Nós fomos brincando um pequeno grupo do teatro e o pessoal do museu. Nós fomos carregando a mamãe, que hoje, mais do que uma boneca de carnaval, ela é um totem para todos nós. Além do frevo e das marchinhas de carnaval, o trio elétrico... Maceió, Lua Maceió, Lua Maceió, Alegria Tornal, o peito da marucana, resgatando o carnaval, o trio elétrico... E aí E aí Obrigado.